Só que aí tem um macete bem interessante para você raciocinar, que é o seguinte, fica evidente no tom do Dó, isso aí. O Dó natural, não tem nenhum acidente. Se você subir o meio tom, você vai ter tudo sustenido. Baixou o meio tom, você vai ter tudo bemol. Quando você está no tom de Lá maior, por exemplo, lembra do número 7, 7 notas naturais. O tom de Lá maior, eu tenho as notas Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido e Sol sustenido. Ou seja, eu tenho três sustenidos. Quando eu baixo o meio tom, essa tônica, para Lá bemol, o que eu vou ter aqui? Lá bemol, Si bemol, Dó, Ré bemol, Mi bemol, Fá e Sol. Ou seja, o que estava natural, ficou bemol, o que estava sustenido, ficou natural. Então, número 7, o tom de Lá não tem três acidentes? O que eu vou ter no tom de Lá bemol? Três para sete, quatro, eu tenho quatro bemóis. O macete pode te ajudar a raciocinar sobre esses acidentes. Então, pense, o tom de Lá maior, três sustenidos. E o tom de Lá bemol maior? Quatro bemóis. A mesma coisa acontece, por exemplo, que é o tom de Ré. Ré maior, eu tenho Ré, Mi, Fá sustenido, um, Sol, Lá, Si, Dó sustenido, dois. Dois sustenidos. O que eu vou ter no tom de Ré bemol? Dois para sete, cinco. Tem cinco bemóis. Então, é só fazer a prova dos nove aqui, Ré bemol um e bemol dois. Fá natural não conta, Sol bemol três, Lá bemol quatro, C bemol cinco, Dó não conta, seis. Ou seja, de novo, a mesma relação, de Ré para Ré bemol. O que era nota natural dentro de Ré, ficou bemol dentro de Ré bemol. O que estava com sustenido ficou natural. Então, as duas notas que você tem de sustenidos dentro do tom de Ré, que é o Fá e o Dó, são as duas notas naturais que você vai ter dentro do tom de Ré bemol. Então, sempre vai ter essa relação. Quando você pensa Sol para Sol bemol. Sol, você tem um sustenido. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido. O Sol bemol, você vai ter o quê? Seis bemóis. Só a nota que estava sustenida antes no Sol, que é o Fá, que vai estar natural. Sol bemol, Lá bemol, Si bemol, Tó bemol, Ré bemol, Mi bemol, Fá natural. Então, pense nesse macete para você poder raciocinar rapidamente a respeito dos acidentes que contêm cada uma dessas tonalidades. Isso se tratando sempre de tons maiores. A relação para tons menores já vai mudar um pouco, mas isso eu vou falar numa próxima aula. Ok? Então, anota essa dica aí, que é bem importante. E aí